Então meus amigos, o Bitcoin está caindo, está despencando, derretendo, os investidores estão desesperados, muita gente está sendo estopada em suas operações e vamos tentar entender exatamente o que está acontecendo olhando para o gráfico e quais são as ações necessárias, o que a gente tem que fazer agora para se precaver de perdas maiores ou se preparar para ganhos futuros. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like, um comentário e pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com API na Binance e várias outras corretoras não sabe o que é robô, não sabe o que é API, enfim, acesse esse link também, que você vai descobrir. Bom, então estamos aqui no gráfico da Binance, a gente vai olhar não só o Bitcoin, mas alguns outros ativos especificamente os que a gente faz hold e de primeiro momento a gente cumpre o que eu falei lá no canal Marcos Eduardo aqui em toda essa região, em todo esse pedaço, a gente consegue traçar suportes e resistências porque a gente tem bastante referência, olha aqui, então a gente traça uma resistência aqui porque a gente teve topo, a gente traça outra resistência aqui, tem suporte aqui, tem o suporte aqui dessa região a gente vê várias regiões, a gente pode encher de linha esse pedaço aqui, tem vários topos, fundos, enfim tem muita, mas muita referência, tá, principalmente quando a gente olha do âmbito semanal, tá, então normalmente suportes e resistências traçados em tempos gráficos maiores, eles tendem a ser mais relevantes e serem mais respeitados e a gente tem referência pra isso, mas agora quando a gente olha o semanal do Bitcoin em toda essa faixa de preço aqui, ó, a gente não tem referência, gente, não existe referência então onde que eu vou traçar suporte e resistência aqui? Onde? Né? É aqui, só nessa região, ó aqui a gente vê que tem quatro candles mais ou menos operando nessa região se você olhar pro diário, se você der uma observada no diário, daí você até observa mais um ponto aqui olha só, mais esse ponto e esse ponto, né, o suporte e resistência desse período que lateralizou aqui dentro né, mas tecnicamente o de maior relevância é esse aqui de baixo porque ele tem relevância diante de um período semanal, né, que vai tá lá em torno dos 20 mil dólares 19 mil e pouco, aqui também é relevante? Sim, é relevante, mas dentro de um contexto diário, né então, o que que tá acontecendo? Despencou, despencou, essa região, essa perda da região dos 30 mil é uma região extremamente perigosa, então a gente tinha feito aqui um desenho de uma cunha de alta que animou muita gente, tá, pra quem não sabe, cunha de alta, eu até explico bastante lá no canal Marcos Eduardo depois você coloca aí na busca Marcos Eduardo, se você quiser aprender sobre trade, né, mas cunha de alta é quando a gente tem duas LTBs, né, que em determinado momento se cruzam tá, e aqui a gente vai ter fase 1, 2 e 3 então o preço ele vai oscilar aqui dentro, caindo, vai oscilar aqui na fase 2 e ele vai romper pra cima da fase 3 e foi o que a gente teve aqui, né, olha houve uma indicação de reversão, essa reversão aconteceu mas ela foi muito tímida, ó, a gente tinha uma LTB aqui uma outra LTB aqui ó, uma outra LTB aqui ele rompeu na fase 3 inclusive os nossos alunos pegaram aí 14% de lucro, né, nesse rompimento quem acompanhou aí tudo mais conseguiu pegar esses 14% claro que com o gerenciamento mais conservador a gente fez 6%, tá mas efetivamente, embora tenha apontado a reversão essa reversão não foi suficiente pra segurar então a gente tinha visto, ó, no semanal vamos entrar aqui no semanal de novo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles vermelhos recorde histórico de queda do Bitcoin 9 candles seguidos, 9 semanas seguidas e agora, o mais provável era a gente ter visto uma recuperação só que aqui, houve ainda um padrão que não é um candle doji, tá eu também já falei sobre candles doji lá no Marcos Eduardo o que é um candle doji, meus amigos? candle doji são os candles que tem o corpo real relativamente curto muito parecido com uma linha né, mas o que importa é que a abertura e o fechamento deles são necessariamente próximos, né e daí a gente tem 4 tipos de candle doji ele forma como se fosse um risquinho, assim então a gente tem o doji 4 preços que ele não vai ter nem mínima nem máxima a gente tem o doji pernas longas a gente tem o doji lápide e a gente tem o doji dragão, tá dragão voador, pra ser mais exato, tá e o que aconteceu aqui foi justamente uma proximidade com a formação do candle doji lápide, tá e o que acontece? você fala assim ah, mas esse candle aqui ele é vermelho ou verde? tanto faz quando você vê um corpo real curto e uma sombra extremamente longa pra cima isso significa que o preço até tentou subir aqui mas houve uma força vendedora muito forte que empurrou aqui pra baixo então embora esse candle aqui seja verde esquece o fato dele ser verde ele é uma continuidade de um movimento de baixa tá pura e simplesmente é uma continuidade desse movimento de baixa aqui e praticamente ele é um candle vermelho ele é praticamente um candle vermelho porque toda essa região dele aqui é de venda olha só a região de compra do bichinho né é relativamente baixa então é um momento de baixa que a gente sofreu pra agora o mais provável é uma recuperação mais ainda assim a continuidade desse dos topos e fundos descendentes tá então se a gente vê aí ó isso daqui é um candle de força né tá se formando ainda e tudo mas mas é ele bateu aqui nesse suporte vamos ver se vai resistir agora vamos dar uma olhada aqui nas moedas que a gente tá fazendo hold e vamos tentar entender qual quais opções nós temos né olha aqui agora avalanche avalanche é é o melhor projeto que eu já vi na minha vida em relação ao nicho das criptomoedas mas ele também tá seguindo essa baixa ele simplesmente ó foi buscar essa região aqui pra baixo né e a diferença é que o avalanche ele dentro do semanal tinha já um histórico aqui nessa região a gente fala assim ah avalanche derreteu não sei o que mas dane-se ele tem um histórico aqui ele tem suporte e resistência só que o que vai acontecer embora estejamos olhando aqui para o avalanche olha ele segurou num suporte que é um tipo de suporte que o bitcoin não tem e logo abaixo tem mais um suportezinho logo abaixo tem outro suporte aqui né olha mas o que acontece se o bitcoin cair todo mundo vai ser puxado pra baixo então pra trade pra esse momento a gente não tem nenhuma indicação o que acontece é que a gente tem aí uma ótima uma ótima oportunidade pra fazer hold tá vamos olhar o bnb aqui rapidão bnb barra busd ó bnb inclusive tá no semanal tá com um desenho próximo ó todo aquele período lá de alta que ele acompanhou do mercado ele teve uma baixa mais expressiva que o bitcoin mas necessariamente baixa vamos olhar o ethereum ethereum é busd é ethereum no busd ó aqui o bitcoin tá com 66% de baixa ethereum 75% vamos olhar a da cardano a da cardano busd ó olha aí olha aí também a da cardano então não tem assim ela não teve uma queda tão expressiva mas é porque também ela já caiu 85% vai cair mais pra onde? né tem nem mais o que fazer em relação a da cardano mas ela tem ela ainda não chegou a bater nesse principal suporte aqui que é essa região dos 39 cents tá então pra esse momento temos uma ótima oportunidade pra hold e uma ótima oportunidade também que você não pode deixar é de dar like nesse vídeo cara isso ajuda demais fortalece o canal ó é sério dá um like aí pra fortalecer se inscreve ativa o sino das notificações deixa um like e até mais